Matéria da página 11, agora a gente vai resolver alguns exercícios aqui, né, sobre... Vamos colocar o nome nas notas, nas linhas suplementares, né, o exercício, né, colocar. Então a primeira nota aqui, ó, você tem o Dó, o Lá e o Fá. Então essa nota é Fá. Faça primeiro e depois confira aqui. Próxima nota, ó, Dó, Si, Lá. Próxima nota, o Si. Por quê, ó? Porque nós fizemos aqui na pauta, ó, o Mi vai estar aqui, na primeira linha, o Ré, o Dó, o Si, o Lá, o Sol, o Fá, terceira linha, e o Mi, corda solta. Pra cima, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então a primeira nota, Fá, Lá, Si, Sol, Mi, Sol, Sol, Si, Fá, Si, Sol, Fá, Si, Dó, Mi, Si. Agora, a peleia aqui, né, coloquei aqui, né, coloquei aqui, né, coloquei um lá embaixo e um ali em cima. Então, Lá, por quê? Porque você tem o Dó aqui, né, o Dó, você tem o Si aqui e o Lá. Lá, Si. Fá, Lá. Si, Sol. Mi, Lá. Sol, Si. Só contar, essa é mais difícil Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá Sol, Fá, Si, Si Dó, Dó, Lá, Dó, Mi, Fá Si, Mi, Si, Lá, Sol Sol, Si, Fá, Dó Fá, Dó, Fá, Lá, Dó, Mi Ok? É tranquilo, é só você ir fazendo Pegando a dinâmica do negócio que dá certo Agora falando aqui sobre a clave de Dó Clave de Dó É uma clave muito utilizada pelos instrumentos graves também Instrumentos como, por exemplo, viola de orquestra, cello Ah, mas pra que eu quero saber isso se eu toco guitarra? Vai que um dia você queira fazer um arranjo aí pra cello, né? Bom saber Vou ensinar pra você um macete aqui Pra você ler com fluência Sabendo na clave de Sol Nas claves de Sol É só você pensar na nota Uma nota acima da clave de Sol Bem, primeiro vamos falar Do próprio Da clave de Dó aqui Que é esse Bzinho, ó É onde tem esses dois pontinhos, ó Então você tem primeira linha, segunda linha Terceira linha Bem na entradinha aqui do B É a nota Dó ficaria aqui, ó Né? Então você tem o Dó Aí desceu Porque o que dá o nome à nota É a clave Por isso que muda tudo, né? Mudou a clave, mudou o nome Então você tem o Dó aqui Dó Si Lá Sol Fá Mi Né? Isso aqui seria se fosse na clave de Sol Mas na clave de Dó Dó Si Lá Sol Fá Mi Né? Essa nota aqui Ela vai chamar Fá É só você pensar Que na clave de Dó A nota está Uma nota acima da nota real Então se ela for Mi Aqui na clave de Sol Né? Se fosse na clave de Sol Ela é Mi É só você contar uma nota acima Mi Fá Na clave de Sol Essa nota é Lá Então Lá Si Na clave de Sol Essa nota é Fá Então vai ser Sol Fá Sol Si Dó Lá Dó vai ser Ré Fá Dó vai ser Ré De novo Então vai ser Sol Vai ser Ré Vai ser Fá E vai ser Si Por quê? É só você pensar Uma nota acima Mais uma Então sabendo bem a clave de Sol Você vai saber essa aqui Ok? Matéria da página 11 Mas não vai ser É só que Poder ser Mais uma Um